Fala lutadores e competidores, beleza? Tô aqui no Word Pro de Abu Dhabi, como vocês estão vendo aí atrás. Infelizmente não tive o resultado que eu queria nas Qualify. Hoje só foi os brasileiros, chave muito dura. Muitos atletas de alto nível ali, campeões europeus, mundial. E tô feliz de estar aqui. Vim aqui representar os irmãos de Santos aqui, como vocês estão vendo. Eles que me apoiaram nessa viagem, custeando toda a minha despesa. Quero agradecer todos os meus patrocinadores, que me ajudam todo o ano inteiro, dia a dia, após dia. Também a minha equipe Saico Jiu-Jitsu, todos os parceiros de treino. Que Deus abençoe muito vocês. E todas as pessoas que acreditam no meu sonho, que sempre me ajudou, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo. E quem torce por mim, tamo junto. E vamos levar, e se Deus quiser, o próximo ano. Osss. Osss.